CBM Mercado Financeiro com João Soares Vamos agora então falar com o nosso colunista João Soares. João, todo mundo percebeu que nós passamos por uma semana bastante complicada no mercado financeiro onde as ações da Petrobras caíram 21% anteontem, um mercado com bastante volatilidade. João, ajuda a gente a entender, a fazer um diagnóstico do que aconteceu para que o investidor que ouve aqui a coluna fique mais informado sobre esse assunto. Bom dia. Bom dia a todos, sempre um prazer estar com vocês aqui às quartas-feiras. Acho que é um tema super relevante para a gente falar mesmo. Eu acho que todo mundo viu aí essa dinâmica que começou na sexta-feira passada, passou ao longo do final de semana, do governo Bolsonaro fazendo a troca, encaminhando a troca da presidência da Petrobras. O que aconteceu com essa dinâmica foi basicamente uma quebra de confiança do investidor. O investidor busca fazer alocações em ações, por exemplo, em ações da Petrobras, por exemplo, buscando uma valorização, os lucros, a distribuição de dividendos. E uma interferência política na gestão da empresa é uma certa quebra de confiança do investidor, porque ele acredita que deixa de ser o principal objetivo da empresa, a geração de lucros e resultados, e passa a ser parcialmente, pelo menos, uma quebra política, uma gerência um pouco política das empresas estatais, da Petrobras, no caso. Eu acho que essa dinâmica, essa quebra de confiança fez com que o investidor, principalmente o investidor estrangeiro, saísse vendendo as ações da empresa que causaram essa queda significativa aí, alguns dias atrás. Acho que o diagnóstico é um pouco esse. E, João, além das ações da Petrobras, como que isso refletiu em outros ativos, em outros setores do mercado financeiro? Essa é uma pergunta ótima. O problema não fica só concentrado na empresa, na Petrobras, nesse caso. Uma quebra de confiança do governo, ela se reflete em outros ativos. De forma mais rápida, se refletiu também em outras empresas estatais e estadas. O Banco do Brasil, por exemplo, no mesmo dia que a Petrobras caiu 21%, o Banco do Brasil caiu 11%. Então, é um receio do investidor de que essa mudança de postura do governo se reflita em outras estatais. Essa é a primeira derivada, chega ali em primeiro lugar. E depois ele começa a se refletir em outros mercados também. O dólar sobe, a expectativa do aumento da taxa de Selic aumenta, então a curva de juros sobe. Tudo que demanda um pouco mais de confiança e austeridade do governo, perde-se um pouco a confiança que disso de fato venha, e o mercado precipita isso na hora. E agora falando sobre o comportamento do investidor, como que esse investidor deve se comportar em um cenário como esse que a gente viu recentemente? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, principalmente para a gente ilustrar o momento. O investidor deve sempre se comportar montando uma carteira bem diversificada, uma carteira que te traz muita proteção em momentos de dificuldades, como a gente vivenciou esses últimos dias, mas que também te deixam preparado para ter uma ótima rentabilidade em momentos de bonanza. Então, o investidor, independente de quando, deve se comportar dessa forma. Deve construir portfólios bem equilibrados, olhando o cenário macroeconômico, o cenário global, e montando carteiras bem diversificadas que te protejam nesses momentos, mas que te tragam bons resultados em momentos bons. Isso envolve diversificação internacional, exposição ao dólar, fundos de ações, multimercados, rendas fixas, inflação. É uma cesta de produtos que juntos tem uma harmonia. E é super importante fazer um trabalho com bastante diligência para construir essa cesta de produtos de forma ideal para o cenário global. João, muito obrigada pela sua participação. Uma ótima quarta-feira e nos falamos na próxima semana. Eu que agradeço e até a semana que vem.